Tu quer pegar, tu quer pegar, então vem pegar, tu quer pegar, agora vai! Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar, 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 ela quer pegar Ela quer pegar na minha espada É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas Que só anda com as gostosas É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas É o bonde das gostosas É o bonde das gostosas Imade o meu camarim A blogueirinha A blogueirinha Imade o meu camarim A blogueirinha Calma a vida Calma a vida Não sufoque o artista Calma a vida Calma a vida Tome Fica 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 Vai, venha e gol, venha e gol 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 Joga o pute, joga o bala Tá ligado, nós é o terror Pra tampar o bacan, tá ligado, nós da show É agora, é agora, é agora Vai Peligão, Peligão, Peligão Cantou, vai dar show Vai Peligão, Peligão, Peligão Vai Peligão, Peligão, Peligão Vai Peligão, Peligão, Peligão Vai Pivete, vai Pivete, vai, vai, vai Fica, vou, vai dar show Vai Peligão, Peligão, Peligão Vai, pênico, 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 vai pênico, pênico, pênico Calma, blog, quem é esse vendedor? Calma, blog, quem é esse maridão? Calma, rapaz Calma, blog, quem é esse maridão? Canta aí Covarde esse meu coração Que não me deixa de esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você me liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem Eu usando alguém Joga a mão pra cima e diz o quê? Vem trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã e eu liga Só pra fazer você andar Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Trocando quem presta Suíra, galera! Uma liga! É uma liga! É o fim de pior A gente Já comigo, ó! Covarde esse meu coração Que não me deixa de esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você me liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem Me usando, eu usando alguém Joga a boca sem vencer Joga a mão pra cima e eu liga Tô! Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã e eu andi Nessa cama fazendo perda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Suíra, galera! Boa pra bater O paressa O nome dele é O nome dele é Vai, vai aqui Me bota, vai, me bota Vai, me bota, vai, me bota Vai, vai, aqui Ai, Maggi Me bota, vai, me bota, vai, me bota, vai, me bota, vai, me bota, vai Ai, Maggi Sabada à noite eu vou ser a Netflix De marola em casa, amor, assistindo filme Nós bola o beck e abre o vinho Eu já fico louca pra fazer um bebezinho Ai, eu não posso beber Ai, eu não posso beber Depois da toça de vinho Eu já fico louca pra fazer um bebezinho Ai, eu não posso beber Depois da toça de vinho Eu já fico louca pra fazer um bebezinho Sabada à noite eu vou ser a Netflix De marola em casa, amor, assistindo filmes Nós bola o beck e abre o vinho Eu já fico louca pra fazer um bebezinho Ai, eu não posso beber Ai, eu não posso beber Depois da toça de vinho Depois da toça de vinho eu fico louca pra fazer um bebezinho Ai, eu não posso beber Depois da toça de vinho eu fico louca pra meter Pra meter, 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 para fazer um bebezinho Depois eu a dança de mim, eu fico louca Pra meter, 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 pra meter, meter, meter Depois eu a dança de mim, eu fico louca É que ele ficou molhada, ai, 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 ai Na minha bolsita molhada, ai, 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 ai Agora ele quer voltar Me implorando pra voltar Canta aí, vai! Ai, 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 bebê Escolher, quer chupar ou quer meter Decidi, quero fazer fuder com você Calma aí, pode escolher Quer chupar ou quer meter Decidi, quero fuder, fazer, fuder, fazer com você Fuder, 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 f Você tá molhada, ai, 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 ai Agora ele quer voltar Agora não quer voltar Ai, 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 bebê Calma aí, pode escolher Quer chupar ou quer meter Decide, quero fazer, fuder Pode escolher, quer chupar ou quer meter Decide, quero fazer, fuder, fazer, fuder Com você, fazer, fuder Com você, fazer, bote Consente, você, você, você Qual que é gostoso, vai? Com você, você, você Com você, você, você C'est gostoso, foie Você, você, você Vou ter, bote Com você, você, você Calma viu, calma Deixa você sonra Eu tô no pico da Glock É bola e tira o sorte E vem, vamos pro... Vem, rebolo na japinha Eu sei que tu se sinta E vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos сюда e, vem, vem, vem Eu sei, eu sei, eu sei E cube, e cube E cube, e cube E cube, e cube Preni Tu conhece o magnata, o rei das pererecas Tu conhece o magnata, o rei das pererecas Vai cair chuva de perereca Vai cair chuva de perereca Vai cair chuva de perereca Sombra em mim Deixa chover, tu deixa molhar Quando a novinha, eu vou deixar chover E deixa morar Cai, 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 cai Vai cair chuva de perereca Vai cair chuva de perereca Vai cair chuva de perereca Perereca, perereca Aquela cena, né, nós deitado Ela com tensão bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta A mina dos dois tão foda Tá tudo louca de droga Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta A mina dos dois tão foda Aí, bebê Quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa eu só começar a embrasar Pra ver se eu não como essa mina maluca Falou que eu sou careza Falou pra amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Cante aqui com o meu microfone, ó Pronto, cadê a outra cantora? Tem torcida do Bahia aí? Tem torcida do Bahia? E a torcida do Vitória? Cadê? A torcida do Vitória tá forte, cê viu? Meu batera, vinha no bumbo aí? Felina, viaja Pode chegar, pode chegar Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que não pode falar Onde tu desce? Onde tu sobra? Onde tu quica? Onde tu rebola? Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Vai Me solta, porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Me solta, porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Me solta, porra Deixa eu dançar Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar o famoso chão, chão Ela vai no seu chão, ela vai no seu chão Ela vai no seu chão, ela vai no seu chão Ela vai no seu chão, ela vai no seu chão Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É só pra quem namora, é só pra quem namora É só pra quem namora, é só pra quem namora É só pra quem namora, é só pra quem namora É tchau, segura Meu conga, me dê um funkzinho aí Essa você gosta, né? Faz barulho pra Felina aí, gente! Felina viaja, quero ver todo mundo aqui que sabe cantar É que ele ficou gamada Agora ele quer voltar Calma aí, pode escolher Quer chupar ou quer meter Decidi, quero fazer, fazer com você E aí pode escolher Quer chupar seu momento e agora vai Foder, fazer, 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 fazer com você Fazer, fazer, fazer com você Fazer, fazer, fazer com você Com você, com você Eu quero fazer com você Fazer, fazer, fazer É o bony das gostoses que só anda com as gostosas É o bony das gostoses Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Cuidado com a lapada, cuidado com a lapada, cuidado com a lapada, cuidado com a lapada Toma, 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 toma É o bonde das gostosas que só anda É o bonde das gostosas que só anda Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Toma, 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 toma Vai, bineiro Toma, 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 toma Abecedaro, abecedaro, abecedaro da alegria Abecedaro, abecedaro, abecedaro da alegria Abecedaro, abecedaro, abecedaro da alegria Eu te pego todo dia Toma, não diga pra te iludir Mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, mete Mete, mete em mim Mete em mim Segura Eu vou na gaveta Eu vou na gaveta Bete em mim O homem voltou O homem voltou O sacra, você sabe que a sua menina não pode beber, né? Sua menina fica maluca, você sabe, Bruno. Não posso tomar um pouquinho de vinho que eu fico maluca. Você não pode beber não, né? Posso não. Olha, eu ouvi dizer que vim uma etadala de mulher. Você já ouviu dizer isso? É a fratisíaco. É mole, meu sacra. Se ligue, no sábado eu resolvi ficar de boa logo eu, a tribo lá da louca. Porra, eu fiquei de love, véi. E como é essa história, bebê? Sábado à noite eu vou ser a Netflix. Nós de marola em casa, amor, assistindo um filme. Aperta um beck e abre um vinho. Eu já fico louca pra fazer um bebezinho. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho, a novinha quer fazer. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho, É agora, bebê, vai, vai. Pra fazer, fazer, fazer. Depois de uma taça de vinho, a novinha quer fazer. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Vendo swing. Sábado à noite eu vou ser a Netflix. Nós de marola em casa, véi. Assistindo um filme. Aperta um beck e abre um vinho. Eu já fico louca pra fazer um bebezinho. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho, a novinha quer fazer. Assistindo um filme. Aperta um beck e abre um vinho. Eu já fico louca, Bruno. Pra fazer um bebezinho. A tripulada. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho, a novinha quer fazer. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho, eu fico louca pra beber. Pra fazer, fazer, fazer. Pra fazer, fazer, fazer. Depois de uma taça de vinho. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Segura o óbvio. Não posso fazer, fazer, fazer. Rapaz, que música é essa boa, você sabe? Gostou? Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho. Eita! Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. A novinha quer beber. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Depois de uma taça de vinho, a novinha quer beber. Quer beber, 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 beber. Depois de uma taça de vinho, eu fico louca pra beber. Ai, eu não posso beber. Ai, eu não posso beber. Segurou o velhinho na viagem É, rapaz, essa vai explodir, viu, velho Sacra? Aqui tem a senha Obrigada, velho Sacra Produção, novo produto da saga Produções, Coruja Gravações A menina de Sacra A menina do velho Sacra, quando ele bota a mão ali, esqueça É, velho Sacra, a primeira mulher na empresa, né? Quando o homem bota a mão, explode O que? Vila todinha, vai, bate a bunda aqui Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Vai, bebê, vai, vai, vai Minina de cansa, me pina, tuzinha Sai, cara Produção, nove, dois, dois, um, dois, dois, cinco, cinco Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Ai, ai, minha bonequinha Posso ir para mim? Ela quer vá, 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 vá Ela quer vá, vá, vá Agora senta no pretinho Vai, vai, vai Ela quer vá, 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 vá Ela quer vá, 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 vá Adora senta no pretinho Vai, vai Minina de cansa, me pina, tuzinha Ai, ai, minha bonequinha 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 Posso ir para mim? Eu machuquei, machuquei Achou tanta parte Ela geme bem Me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pilou Vai, vai Ela toma de quatro Vai Ela toma de quatro Ela toma de quatro É os africanos viram Ela toma de quatro Bebê, vai Toma de quatro Ela toma de quatro Ela toma de quatro Vim na bunda, bebê Vai, vai, vá Toma, 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 toma Sacra, ponto, swing 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 5, 5, bebê Ela toma de quatro Ela toma de quatro Ouço o em quatro Eu machuquei, machuquei Achou tanta parte Ela geme bem Me pede replay Machuquei, machuquei Ela vingou de quatro E pilou esse cabo Vai, bebê, vai Ela toma de quatro O bloquinho do momento, filha Ela toma de quatro Ela toma de quatro Toma de quatro Ela toma de quatro Guaripinas e meninas Vai, vai Toma de quatro Toma de quatro Toma de quatro Ela toma de quatro Só viola, só viola, só viola Eu vou fazer uma pergunta já vinha Você tem que me responder Com bastante carinho, bebê Isso, isso Fala assim, vai Você nunca me comeu assim 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 Comigo esse sentimento para É só madeira 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 É só madeira 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 É só madeira 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 É só madeira Madeira É os africanos de lavoura, bebê Só madeira 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 Desenvolvido Mas não vai pra fé, agora vai Bota a Bepeca Bota a Bepeca Bota a Bepeca do chão Buma Bepeca do chão É pagou funk na venda, bebê Bota a Bepeca do chão Bota a Bepeca do chão Vai no chão, rapinha Vai, vai Bota 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 Agora chora, fala que tá arrependida Mas calma a vida, quem divide, multiplica Vai sentar você, vai sentar sua amiga 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 Senta com as suas amigas, senta com as amiguinhas Vai sentar as duas agora, para deixar de agonia Consiga Produções, sacra Produções, é amiga Vai sentar você, só se liga, ó Oi, você ficou comigo Todo bairro tem um belo e uma graciane Todo bairro tem um belo e uma graciane Quando ele sai pra trabalhar, outro vai lá Sai pra trabalhar, outro vai lá E todo bairro tem um belo e uma graciane Todo bairro, todo bairro tem um belo e uma graciane Quando ele sai pra trabalhar, outro vai lá Sai pra trabalhar Outro vai lá e tome Outro vai lá e tome Ó, cê já foi bloqueado alguma vez na sua vida? Sou solteiro Quem é casado aqui na banda? Quem é casado? Qual dos caras é casado? Rantaro, Rantaro é Rantaro Rantaro, sua mulher deixa você ter amiga, Rantaro Homem seu pode ter amiga já De forma alguma Samara, deixa velho saco ter amiga Deixa velho saco, velho saco E tá me ligando de madrugada Fiel, tô ficando maluca Minha corda base tá perguntando quem é essa filha da puta Tá me ligando de madrugada Fiel, tô ficando maluca Minha corda base tá perguntando quem é Eu já falei pra você Que nela eu não tenho maldade É só uma botadinha pra fortalecer amizade É só uma botadinha pra fortalecer amizade É só uma botadinha pra fortalecer amizade Suíga, suíga, suíga Vem comigo, ó Tá me ligando de madrugada Fiel, tô ficando maluca É agora, é agora, é agora Só quer pegar na minha espada Quer pegar na minha Só quer pegar na minha 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 Quem foi? Quer pegar na minha Quer pegar na minha Saca produções Naquela onda Sabe ela, sabe ela, sabe ela Ó E paredão Que ela viaja É e paredão Que ela gosta Quando vê uma roca Ela fica cedinha Quando vê uma roca Vai, vai É o tal de roça, roça Roçadinha É o tal de roça, roça Roçadinha É o tal de roça, roça Roçadinha Roça, roça, roça Roça, roça, roça Roçadinha Foi, foi Roçadinha Ai, roça, roça Roçadinha Ai, roça, roça Tá gostando Roçadinha Aquela hora Roçadinha Viaja aí, viaja aí, ó Não importa essa história Só vi, ó Naquela onda Cadê o Baby West da Pop 100 Baby West da Start 160 Ela viaja em motoqueiro, pô Aí eu falei assim pra ela, assim, ó Em motoqueiro Que ela viaja Em 244 Que arrasta a faca Em motoqueiro Que ela viaja Em 244 É agora É agora É agora E agora Faça essa xeréca Na minha puta Kstanda Faça essa xeréca Na minha puta Kstanda ار Faça essa xeréca Na minha puta Kstanda oi eu quero ver geral cantando comigo ela quer pegar na minha ela quer pegar na minha não tô ouvindo a mulher que não cantar vai ficar menstruada hoje ela quer pegar na minha 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 tá gostoso quer pegar, quer pegar, quer pegar saca produções me olha tá gostoso joga baixinho, joga baixinho nesse verão tá uma coisa louca, nesse verão tá uma coisa louca quanto mais as coisas esquenta ela vem tirando a roupa, as coisas esquenta ela fica assanhada ela quer pegar na minha ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha quer pegar na minha quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha quer pegar na minha quer pegar na minha essa saga na produção olha o swing, vamo lá nesse verão tá uma coisa louca, nesse verão tá uma coisa louca quanto mais as coisas esquenta ela vem tirando a roupa, quanto mais ele não foi ela vai tirando a roupa as coisas esquenta ela fica assanhada ela quer pegar na minha quer pegar na minha vamo lá pegais Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha Quer pegar, quer, quer, quer Vai, vai! Quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha espada Segurou, segurou Valeu família, tamo junto